E é de treinamento hoje, né? Tamo aqui na via 16, né? Atirou com essa parada aí, pai? Isso aí de matar o urso? O anão acho que vai cair. Vai, não vai? Lá, maluco, pai, não atira com essa arma. Eu um dia atirei na gringa com essa arma. Eu fiquei tremendo, velho. Tem vídeo aí no canal da... Nunca mais na vida. Eu fui embora do stand de tiro. Tirei com essa arma aí. Isso. Utiliza a alça e a massa de mira. Com o tamanho da amanição. É de treinamento aqui na via 16. Se você quiser fazer seu treinamento também, conselho, eu faço parceria aqui, treinamento. Se você quiser tirar sua CR, né? É tiro esportivo aqui, galera. Se você quiser tirar sua... É tipo uma carteira de motorista pra você atirar. Então, estamos trazendo aí. Olha o anão. Olha o anão. Esse é apuro, mano. Aquilo ali é... Mano, o anão vai pra trás, velho. Mano, o anão vai pra trás. Olha. Olha, eu tô até aqui fora, velho. Porque o barulho é foda, velho. Pesado demais, velho. Vou segurar aqui na coluna. Vou segurar aqui. Não sei o que é o que faz. É oito polegadas de cara. Não atira isso aí nem de graça, irmão. Já passei mal com isso aí. Vou voltar a gravar com força agora, galera. Conteúdozão pesado pra vocês. E aí, pai? Tá bem? Tô bem. É isso aí. Tá bem? Preciso falar um assunto sério pra você. Isso. Daqui a pouquinho. Vai dormir não, né? Não, não. Isso mesmo. Que legal, galera. A gente arrumou o Crazy. Cortou as mesas aqui, ó. Isso aqui é só edição da Mansão Maromba, velho. Você que não acompanha, aqui era o quarto, mano. Onde todo mundo dormia, velho. Tipo, eu dormia várias pessoas aqui nesse quarto. É isso, evolução. E aí, pai? Chegou duas mina novas aí. Amiga da Cindy. Chama a Cindy lá. Cindy! Obrigada, filho. E esse cabelo aí, filha? Você gostou? Ficou legal, né? Ficou, mano. Qual que ficou melhor? Gostei. Ah, Cindy fez também, é. Qual das outras é mais bonito? As duas. Não, pai. Tem que escolher uma. Ah. A Cindy é mais legal comigo. É, mas ela também é legal. Só que a Cindy é mais legal. Eita, lasqueira. Ele é muito confuso, né? E aí? Eu já percebi que ele gosta de morena. Você já percebeu? Ele gosta de morena. Toda vez. Caralho, Cindy. Ficou mais bonita que essa parada aí, mano. Estou pensando em fazer sempre. Você também. Então, qual a mais bonita das duas então aí? Fale aí. Fale aí. Não, fala. Não, eu quero saber agora. Não, agora eu sabia. Caraca, viagem. Não, eu quero saber. Você perguntou o foi que a Cindy. Eu vou responder a pergunta depois. Depois que a Cindy vai apresentar as amigas dela. Eita, manda suas amigas, hein? Ô, o Raniel. Você cobra ele, que ele não vai responder, não. Ele vai meter o lan no final do vídeo. Ele vai dizer, então, rapaziada, na final do vídeo, tchau. Entendeu? É assim, ou então ele vai fazer igual o lan. 100 mil likes. Não, não vem, não. Não, amanhã é dia de ver o lan. A mulher tá vindo amanhã fazer amanhã. Amanhã eu morro. Oi. Como que é o nome das amigas da Cindy, tá? São Fran e o que? A Fran e a Fê. Presenta ela pra nós. Bora. Solteiras? Solteiras. E a Bento é a do primeiro, se é solteira. É isso, pai. Espera aí, filho, que eu vou responder. Calma aí, ela vai dar. Ah, tá. Você vai mesmo? Vou. Vou esperar. Pode chamar? Pode chamar. E aí, gostou das amigas da Cindy? Gostei. Gente, boas, meninas. O que assim de três amigas você não traz? Você quer que eu traga? Quero. Eu vou trazer? Quero. Então tá bom. Posso trazer mesmo? Posso trazer. Então tá bom. Ai, cinco e cinco, olha. Cinco e cinco. Nesse dia foi três e três. Ah, cinco e cinco. Tem alguém pra sair de mim. Gente, eu vi dois e dois. Aí eu tirei até print. Não, pera aí que eu vou mostrar. Por que mulher só fica com isso, mano? Ah, não tem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Chega a ser chato, mano. Olha aqui, eu tirei print, ó. Três e três. E depois quatro e quatro. E agora cinco e cinco. E por que que muda isso na vida? Você deu o quê? Ganhou dinheiro? Sério. Isso é sincronicidade. Significa que o universo tá tentando me mandar uma mensagem. Ou que talvez eu tenha que... Às vezes são coisas das áreas da sua vida que você precisa tá prestando mais atenção. Eu acredito nisso. Eu acho que tem muito a ver com o que você acredita. Você acredita nisso? Ela falou, falou, eu não entendi nada. Eu acredito em... Energia, acordar cedo, trabalhar e fazer acontecer. E ganhar dinheiro. Com certeza, mas... E beijar na boca e fazer muito amor. Calma, pai. Você tá assustando as amigas, né? Eu queira, falando... Apresenta aí as amigas aí, Sine. Gente, essa é a minha amiga Fran. É louco, Brasil. Seu olho é original mesmo? É original. É sério isso? E a boca? A boca... Calma, irmão. Tô conhecendo as meninas aqui. A boca do doutor não tá lentinho, né? Mas olho é original. Linda, né? Loura, não é? Mais conhecida como Franzinha Bagunceira. Franzinha Bagunceira. Por quê? Por quê? Ah, de vez em quando ela aparece. De vez em quando. No momento é só Fran. Vamos descobrir. Vamos descobrir. E essa é a Fer. Outra loura maravilhosa. As duas lá de Curitiba. Senhorita, como é o nome? Fran. Fran? Deixa eu ver, Fran. Tá de francesinha. Fiz uma pra Deus ver. Tô sentindo. Calma, para. Tô sentindo. Tão pouco. Quer ver, senhorita? Parecidas as mãos. Parecidas? Meio gordinha, né? Parece uma patinha. Parece uma patinha. O que você ia falar? Eu tô indignada com o negócio aqui. Qual? Não tem ruim, não. Não tem o quê? Ruiva, ruim. Não tem. Só tem morena e loira. Foi a primeira coisa que ele falou. A ruim que eu te falei de Maceió. E cadê? Bombada. Aí, ó. Tem que... É bombada? Eu já não quero. Já faz bombada. Casa Maromba. O Roniel, ele é tão discreto que as meninas chegaram. Ele falou assim, você só traz loira. Não, mas mudando de assunto, você ficou bonita assim com essa parada aqui. Não. Já tô vendo aí que você é mais bonita. Você também ficou. Ela ficou mais, pelo jeito que você reparou. Ficou diferente, mano. Só a ênfase, né? É, porque eu nunca mudei, né? É, mano. Eu nunca mudei. E tá mais bonita ainda porque trouxe duas amigas. Ah, e ó. Duas loiras. Mas aí que a Cintia falou do nada, brota, vamos lá pra mansão, vamos treinar, vamos... E isso? Sábado passado, né? Sábado passado. Fala, bagunceira. Vamos ou não vamos? E seus pais não falaram nada não, porra? O que você convenceu elas? Falaram lá, vou lá no São Paulo. Falaram o Cacim, a Fer já fez a frente, o pessoal lá de Curitiba também já falou dos vídeos e vamos e Fer, vamos, 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 a bagunceira tá o... E a Fiel e a Escudeira? A Fiel e a Escudeira juntos. Ai, a carinha dele. Dá as duas, pai, tá mais bonita. Olha o soninho. Analisando os fatos. Analisando os fatos. Olha o que você vai falar, rapaz. Tô suando aqui a gente. A daqui é mais... Não sei, não conheço a outra direito, mas a daqui é mais enrolada e tal, conversa mais, eu gosto assim, só que a daqui tem jeito mais... Eita. A daqui eu acho as duas é linda. Chorei. Só que a daqui é mais bonita. Perdeu, então, pai. E também a boca natural, né? É. Percebi. É legal se ele parou na boca natural. Então é isso, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer da vez. E é mais bonita. Não, vai. Não, não foi responder. Eu ia dormir, você me fez ficar, agora responde. Não, eu não vou responder ali. Não, eu não vou responder ali. 3, 0, 2. Não é bom responder, você falou que ia responder ali. Não vou responder, não vou responder. Não vai responder. Não. E não me deixei dormir. Não, pode dormir agora. Ah, agora eu posso dormir, agora você vai responder. Ô, gente, deixa os comentários aí. Agora você vai responder. Não, 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 agora ele vai responder. Deixa eu ver se tem alguém que vai responder também. Ah, não. Tá metendo louco. Galera, deixa... Então eu vou deixar a galera responder e eu respondo depois, pode ser? Não. Louco, é igual o 100 mil likes do Lan, nunca sai, né? Não. Qual que era o 100 mil likes do Lan? É todo vídeo. O que eu tinha que falar do 100 mil likes do Lan? Quem eu pegaria isso? Quem você ia levar pra jantar com ele. Nossa, é pesado isso, mano. Caralho. Ele é a Naná. Ó, o Lan tá apaixonado. Eu fazia dois jantar no mesmo restaurante. Passava 10 minutos com um, 10 minutos com o outro. Sem problemas. Sem problemas. Tá bom, se eu te chamasse pra jantar, você iria? Porque não ia, até eu ia. Calma, pai. Deixa ela responder. Iria. Você iria? Iria. Não, amigos. Eu, você, Naná e ela. Ô, Naná e o Lan... Tranquilo. É isso. E ela, você iria? Ele não perguntou. Então não... Pai, tem que ser tranquilo, senão você me joga numa sinuca de... Eu levo fora sem querer, calma. Ele tá apresentando o vídeo pra você. Eu tô te ajudando. Você é muito... Você já pegou alguém da mansão? Eu ia beijar aí. Não, mas sem brincadeira. Sem brincadeira. Chegar chegando no escurinho, pá, e trocar... Sério mesmo? Já. Foi. Você sabia disso? Ele vai tomar uma bronca aqui, não. Não, não pode falar. Você sabia disso? Não, porque eu fui escudido. Pera, eu fiquei sabendo de um selinho do... Calma. Oi, você viu que ele já veio aqui, ó. Na sua D3, foi só na brincadeira. Ah, tá. Foi só na brincadeira? Então eu não sei de nenhum. Não, porque ele não pode falar que ele mandou ficar em cegueira. Quem come calado, come sempre. Meu Deus. Errado. Não tá. Não tá. E você já pegou quem na mansão aqui? Ninguém, velho. Não, não. Não, não. Você acha legal? Pergunta a sua tatuagem, o que ela tem? Ela tem 3, né? Só 3? Não, pra saber. Não, tem o 12. E você treina ou não? Não treino. Como é que você mantém essa barriguinha? Tinha que partir pra lipo, na verdade. Nesse aqui é lipo. Como assim? Fui pra lipo faz 80 dias, porque... Meu Deus, sério? Sério. Deu. Eu perguntei pra Thayna. A Thayna fez, eu queria fazer, mas eu tenho medo. Você treina? Como é que eu mantém essa barriga? Lipo também? Não. Não é ruim se perturbar. Não é ruim se perturbar. Mano, imagina essas 3 no rolê em Curitiba. A bagagem da formagem. Como é o rolê que eu já fui lá? Na Inc. Eu já fui na Inc? Foi. Eu já trabalhei lá. Nem ele lembra. Não lembro. Outro rolê. 5,5? Não. Que teve um... Não, não melhor eu ficar quieto, senão eu vou me comprometer aqui. Pode ser coisa que me dá, né? Não, e qual é a mais linda dessa aqui? Quê? Qual é a mais linda dessas duas? Oi, desculpa. Ela é pronta. Ela é pronta. Repete, né? Caralho, velho. O ano do Papai Noel. Eu vou responder com o tempo, papai. Eu tô em dúvida. As duas são bonitas. As quatro, na realidade. Você podia falar ela pra ficar empatada. São belezas diferentes, velho. Não dá pra... Não, só o que nisso. Eu lavarei as duas pra cama. Para de falar. Pra cama fazer o quê? Já tomou o fato. Vai dormir, vai dormir. É, muito emocionado. Calma. Pra dormir, pra dormir, gente. Pra dormir. Nisso, você já colocou as meninas lá. Já tomou um fora, só no olhar. Olha lá. Estão fugindo já. E aqui, leva o outro fora, só no olhar. Ele acha... Eu já disse isso, né? Não é assim que conquista as mulheres. Não conhece, né? Não, sabe por quê? Como você fala um negócio desse? Então é isso, galera. Você não dorme não, filha? Tá de pijama essa hora. Quatro e meia da manhã, filha. Que coisa. Estão vendo aí esse pijaminha seu? Quatro e meia da manhã. Então é isso, galera. Vídezão da madrugada. Tem um assunto sério pra falar com... Vai dormir não, né, pai? Hein, gordo? Tá, tá. Tá ouvindo ali. Tem um assunto sério pra falar com ele. Deixa o comentário, deixa o like. Tamo junto a nós.